Era o fim de tarde do último dia antes das autoridades decretarem o confinamento, quando um velho amigo meu, recém-chegado da Amazônia, me convidou à sua casa para tomar ayahuasca. Na casa dele, ocupamos o seu quarto e lá, além da cama e do armário, havia uma escrivaninha encostada à parede e mais ao centro, uma pequena mesa circular onde estavam colocados uma garrafa com conteúdo cheio e dois copos. Já sentados, conversamos um pouco sobre política, pandemia, o Brasil, mas também sobre outros assuntos mais leves. Quando alcançamos um estado mais relaxado, começamos a beber o preparado. Depois esse meu amigo desligou o candeeiro e acendeu uma vela que estava num pire sobre a escrivaninha. Por experiência, sabíamos que mesmo depois de relaxados, não deveríamos nos desconcentrar da luz emitida pela vela. E assim seguiu-se a sessão. As palavras foram escasseando-se e após algum tempo, o que eu não sei precisar agora, as sombras bruxuliantes dos objetos como porta-lápis, candeeiro e alguns livros que estavam empilhados por ali, começaram a tomar novas formas. A partir daquele momento, meu único interesse era tentar reconhecer figuras naquelas silhuetas dançantes que aos poucos tornavam-se mais definidas. De início, as formas das sombras pareciam ser pequenos cães brincando. Então me dei conta que pelo formato da cabeça e das orelhas arredondadas, não eram cães, mas sim pequenos felinos. Talvez filhotes de onça embolando-se, salchitando, a darem-se mordidelas e cambalhotas. Sorri em silêncio. Nesta altura, o brilho oleoso da vela já havia capturado meu olhar. Através da fissura incandescente da chama, revelou-se uma passagem interdimensional. Do centro dela irradiavam-se raios de luzes, como os de um antigo projetor de cinema visto de frente. Só que em vez de testemunhar esse fenômeno como um espectador sentado na plateia, eu era a tela. As imagens se constituíam pequenas e indefinidas, e ao saírem do núcleo dessa chama, iam ganhando tamanho e definição vindo na minha direção. Às vezes demoravam-se um pouco em frente aos meus olhos para então continuar a avançar até me trespassarem. Eu nunca olhei para trás, mas tinha a sensação de que, depois que esses seres etéreos passavam por mim, seguiam além a reverberar pelo infinito. O que no princípio eram pontos vibrantes, micróbios a nadar em uma sopa espessa, aos poucos definiram-se como pessoas a chafurdarem numa enorme poça de lama. Mas uma lama morna e agradável. Acho que eram dezenas de bacantes, talvez mais, a passarem por mim. Depois vi as pulgas-búfalo em volta do fogo. Não. Não. Não eram pulgas, mas homens diminutos que cresciam nus, usando máscaras, dançando em volta da fogueira num ritual primitivo. Não. Havia uma mulher entre eles, no meio deles. Aliás, a fogueira é a mulher. Ela dança freneticamente, agigantando-se até me engolir com a sua vagina flamejante. Sinto o cheiro dos meus pelos queimados no braço. Não é dor, é calor. Estou a transpirar. Fico tão molhado quanto os peixes que nadam na minha direção. Uns tentam me beijar, mas desaparecem ao fazê-lo. Acho que engoli alguns. Sinto algo nadando no meu estômago. Não vou vomitar. Já fui peixe também. Agora sou anfíbio e me deixo hipnotizar pelos insetos que voam ao meu alcance. São tantos. Minha língua comprida escolhe o vagalume. Sua seiva doce desce pela minha goela. Preenche-me e escorre pelos poros. Tem luzes a sair pelas unhas, pela boca, pelo cu, pelos olhos. É fantástico. Agora minhas mãos estão negras e alongadas. Tenho também uma cauda. Ouço o vento e com habilidade subo por galhos e cipós que me levam de dentro da copa para o ponto mais alto da árvore. Por onde, através das folhas, vejo o céu. É uma noite estrelada como eu nunca tinha visto. As estrelas ficam maiores e maiores. Elas caem sobre mim. Está a chover imensa, as estrelas. Depois que elas passam, é só escuridão. Então, vindo daquele breu sideral, ouço uma respiração distante. Como os outros, a silhueta começa pequena e, aos poucos, vai se tornando maior. Vem de encontro a mim. Apesar do tamanho da cabeça e dos chifres, caminha elegantemente sobre duas pernas, como um homem. A criatura para dois palmos de distância do meu rosto. Sinto-me como Teseu encurralado no labirinto de Creta. Seus olhos amarelos fixam nos meus. Ele fica mais próximo ao ponto de eu sentir a sua respiração. Penso em dar um passo atrás, mas lembro-me que estou sentado e há muito que já não sinto as minhas pernas. Suas narinas sentem o cheiro do meu medo. Paro. Paro de resistir e rendo minha criatura com a cabeça de Gnu. Ele avança e passa através do meu corpo, deixando-me com um frio na espinha. De repente, tudo são flores. Orquídeas, crisântemos e rosas que voam no meu sentido. Seus longos caules revelam-se veias, artérias pulsando, bombeando sangue. Ouço a minha própria circulação. As dimensões ampliam-se. Consigo ver plaquetas, hemoglobinas, células, vírus e bactérias. E a chama continua a dançar, como uma odalisca de quadris largos a fazer movimentos sinuosos. Que só não deixa o meu queixo cair, porque delicadamente uma das gentis serpentes que ela tem no lugar dos braços põe o meu maxilar no sítio, devolvendo assim alguma dignidade ao meu rosto pasmo. Com os olhos semi-cerrados, observo uma alvorada, um pequeno sol em forma de boca que cresce e me engole. De repente, sinto tocarem-me no braço. Era o meu camarada a me chamar. Uma luz artificial acendeu-se e a vela consumiu-se. Estávamos de volta. Balbuciamos algumas palavras, como se estivéssemos recém-despertados de um sono leve. Mas estávamos bem. Levantamos devagar e, num quase mudo entendimento, decidimos que conversaríamos sobre essa experiência em outro momento. Então bebemos um pouco de água e depois, agradecido pela partilha, despedi-me e parti. No caminho para casa, tudo parecia igual. Com exceção do brilho das luzes. Estas brilhavam um pouco mais do que o habitual. Estas brilho das luzes. 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 Amém. Amém.